Califício Quantas vezes eu tentei fazer você feliz E os meus sonhos de amor você sempre não quis De que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão No meu coração Não dá, não vou, não quero mais Viver assim já não dá mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Não dá, não vou, não quero mais Viver assim já não dá mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Pra te esquecer Tanto que eu te imaginei Te dei meu coração Iludida pelo amor me perde na paixão Quantas vezes eu tentei fazer você feliz E os meus sonhos de amor você sempre não quis De que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou, não vou, não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Pro meu coração Não dá, não vou, nem quero mais Viver assim já não dá mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Não dá, não vou, nem quero mais Viver assim já não dá mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Pra te esquecer Pra te esquecer Pra te esquecer Porque você fez assim com meu coração Eu não te dei um motivo ou uma razão Ninguém merece viver assim desse jeito Logo você que odeia a desilusão E não esconde o medo da solidão E ficou rico de amor dentro do meu peito Você me enganou Você me enganou, você me enganou Você me enganou, você me enganou Me deixou tão triste assim Você me enganou, você me enganou O que eu fiz pra merecer Você me enganou, você me enganou E agora o que eu fiz pra mim? E agora o que eu vou fazer? E agora o que eu vou fazer? E você foi tão ingênuo E você foi tão ingênuo e tão cruel E você foi tão ingênuo e tão cruel Você comendo a maçã e tomando mel No meu ouvido, sussurra o nome dela Você me enganou, você me enganou Não teve pena de mim Você me enganou, você me enganou Me deixou tão triste assim Você me enganou, você me enganou O que eu fiz pra merecer Você me enganou, você me enganou E agora o que eu vou fazer? Você me enganou, você me enganou Não teve pena de mim Você me enganou, você me enganou Me deixou tão triste assim Você me enganou, você me enganou O que eu fiz pra merecer Você me enganou, você me enganou Você me enganou, você me enganou E agora o que eu vou fazer? Você me enganou, você me enganou Não teve pena de mim Você me enganou, você me enganou Me deixou tão triste assim Você me enganou, você me enganou, você me enganou Estou pedindo não me ligue mais Eu não encontro outras soluções A gente já se machucou demais Não vale a pena insistir então Já foram tantas idas e vindas Tantas promessas e juros quebradas Já não aguento mais tantas brigas O nosso amor virou um saco de pancada Se quebrou, acabou, se despedaçou Não tem conserto o nosso amor Se quebrou, acabou, se despedaçou Não tem mais jeito o nosso amor Segue seu rumo, eu vou seguir o meu Eu vou fazer o que a razão me diz Perdeu a graça, o sonho se perdeu E sendo assim não dá pra ser feliz Já foram tantas idas e vindas Tantas promessas e juros quebradas Já não aguento mais tantas brigas O nosso amor virou um saco de pancada Se quebrou, acabou, se despedaçou Não tem conserto o nosso amor Se quebrou, acabou, acabou, se despedaçou Não tem mais jeito o nosso amor Não tem mais jeito o nosso amor Se quebrou, acabou, 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 se despedaçou Não tem mais jeito o nosso amor Se quebrou, acabou, 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 se despedaçou Não tem mais jeito o nosso amor Não tem mais jeito o nosso amor Como chegar a você, pra qual estrela posso te chamar, em que sonho você está? Anjo, talvez meus olhos sequem ao sol, mais uma noite cai o que fazer, tudo faz lembrar você. Beijos de mel, pra que me desse teu céu, se não podia mais ficar aqui comigo. Te procurei e ao mundo inteiro gritei, eu amo você, só penso em você. Precisas voltar, que eu estou correndo, faça o sinal, diz não é real, teu sonho acabou, estou te perdendo, te perdendo. Anjo, me diz como chegar a você, pra qual estrela posso te chamar, em que sonho você está? Anjo, talvez meus olhos sequem ao sol, por mais uma noite cai o que fazer, tudo faz lembrar você. Beijos de mel, pra que me deste teu céu, se não podia mais ficar aqui comigo. Te procurei e ao mundo inteiro gritei, eu amo você, só penso em você. Precisas voltar, que eu estou correndo, faça o sinal, diz não é real, teu sonho acabou. Estou te perdendo, estou te perdendo. Te perdendo. Te perdendo. Meu amor, meu amor, fala comigo, meu amor, fala comigo, que eu estou, tão sozinha, se eu errei, você também errou, por favor, perdão eu te peço. Meu amor, eu não vivo, eu não vivo, sem você, impossível, te esquecer. Me perdoe. Me perdoe, por favor, pois preciso sentir teu carinho, o teu coração. Meu amor, vem me dar teu abrigo, te quero comigo, vem minha paixão, estou na solidão. Meu amor, fala comigo, que eu estou, tão sozinha. Se eu errei, você também errou, por favor, perdão eu te peço, eu não vivo, sem você, impossível, te esquecerei. Me perdoe, por favor, pois preciso sentir teu carinho, o teu coração. Meu amor, vem me dar teu abrigo, te quero comigo, vem minha paixão. Estou na solidão. Gosta de mim, domina, faz o que bem quer de mim. Me envolve, me envolve, me assolha, me dobra, me ganha, é sempre assim. Quem sabe me fragilizar, surpresa faço em suas mãos. Você sempre usa e abusa do meu coração. Anjo bandido. Anjo bandido, tentação, com seu poder de sedução, me faz a cabeça, me faz enlouquecer. Anjo bandido. Anjo bandido, amor meu, sei que eu sou brinquedo seu, mas não consigo viver sem você. Anjo bandido. 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 Banda Calypso Anjo bandido tentação Com seu poder de sedução Me faz a cabeça, me faz enlouquecer Anjo bandido, amor meu Sei que eu sou um brinquedo seu Mas não consigo viver sem você Não fuja mais, não vá, não vá Meu coração é seu lugar Como eu te amo, ninguém no mundo vai te amar Não fuja mais, não faz assim Me assuma logo, diga sim Preciso ter você pra sempre junto a mim Não fuja mais, não vá, não vá Meu coração é seu lugar, meu coração é seu lugar A primeira vez que eu te vi Não imaginei, não imaginei sentir Sei que não existe outro igual Eu quero tudo de novo Vem meu amor, vem meu amor Você vai crer, meu destino está juntinho de você Essa é a nossa história de amor Lá do dentro do coração Sei que não existe outro igual Que continha tanta emoção Faço tudo por um beijo seu Seu lugar estará ao lado meu Seu lugar estará ao lado meu Vem meu amor, vem meu amor Você vai crer, meu destino está juntinho de você Vem meu amor, vem meu amor Quero tudo de novo Vem meu amor, vem meu amor Você vai crer, meu destino está juntinho de você Já é tarde Mais uma noite que você me deixa aqui a te esperar Sim, sem saber a que horas vai chegar Ligo a TV pra tentar me distrair Mas você não chega e eu volto a insistir Pelo seu celular Você não atende, não está a fim Já passou da hora de você chegar Ligo pra teus amigos, tento te encontrar Mas eles me dizem que não vão te ver Preciso de um calmante, eu vou enlouquecer Se você chegasse, iria adormecer A noite já se foi, amanheceu Cadê você? O chique-tac do relógio Parece que já parou Ele não soube te esperar Mas ainda estou aqui Volta pra casa, vem me amada Eu espero por você Só vou conseguir dormir Quando você chegar e fizer amor comigo Já passou da hora de você chegar Ligo pra teus amigos, tento te encontrar Mas eles me dizem que não vão te ver Preciso de um calmante, eu vou enlouquecer Se você chegasse, iria adormecer A noite já se foi, amanheceu Cadê você? O chique-tac do relógio Parece que já parou Ele não soube te esperar Mas ainda estou aqui Volta pra casa, vem me amada Eu espero por você Só vou conseguir dormir Quando você chegar e fizer amor comigo O chique-tac do relógio Parece que já parou Ele não soube te esperar Ele não soube te esperar Mas ainda estou aqui Volta pra casa, vem me amada Eu espero por você Só vou conseguir dormir Quando você chegar e fizer amor comigo Ele não soube Esse amor no meu peito é demais pra um só coração Não consigo agir com a razão Tá sem controle, virou loucura, virou complicação E o medo de perder você me dói demais Eu tento relaxar, mas não encontro a paz Morrendo de ciúme, eu nem posso dormir Se você some, eu fico a ponto de explodir Me sinto fora de controle, fora do normal Esse amor é uma piração total Trata logo de cuidar melhor de mim Não me deixa assim Fora de controle, fora do normal Esse amor é uma piração total Trata logo de cuidar melhor de mim Não me deixa assim Ai, 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 paixão Ai, 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 amor Tudo é inverno, distante do teu calor Ai, 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 paixão Ai, 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 amor O meu caminho é onde você for E o medo de perder você me dói demais Eu tento relaxar, mas não encontro a paz Morrendo de ciúme, eu nem posso dormir Se você some, eu fico a ponto de explodir Me sinto fora de controle, fora do normal Esse amor é uma piração total Trata logo de cuidar melhor de mim Não me deixa assim Fora de controle, fora do normal Esse amor é uma piração total Trata logo de cuidar melhor de mim Não me deixa assim Ai, 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 paixão Ai, 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 amor Tudo é inverno, distante do teu calor Ai, 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 paixão Ai, 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 amor O meu caminho é onde você for Ai, 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 ai,青 Ai, 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 missi Te entreguei meus sentimentos Toda noite eu sonhava que estava com você Entre beijos e carícias O teu corpo junto ao meu me fazendo enloquecer Hoje tenho você com fual e coração Já não sonho mais nem vivo de ilusão Hoje tenho você com fual e coração Já não sonho mais nem vivo de ilusão Oh, oh, oh Parapapará, paraparapará Oh, oh, oh Parapapará, parapapará Oh, oh, oh Estará comigo sempre Ouvindo uma canção no livro entardecer Estará comigo sempre Como um raio de sol iluminando o meu viver Hoje tenho você com fual e coração Já não sonho mais nem vivo de ilusão Hoje tenho você com fual e coração Já não sonho mais nem vivo de ilusão Oh, oh, oh Te entreguei meus sentimentos Toda noite eu sonhava que estava com você Entre beijos e carícias O teu corpo junto ao meu me fazendo enloquecer Hoje tenho você com fual e coração Já não sonho mais nem vivo de ilusão Hoje tenho você com fual e coração Hoje tenho você com fual e coração Já não sonho mais nem vivo de ilusão Oh, oh, oh Estará comigo sempre Estará comigo sempre Ouvindo uma canção no livro entardecer Estará comigo sempre Como um raio de sol iluminando o meu viver Hoje tenho você com fual e coração Hoje tenho você com fual e coração Já não sonho mais nem vivo de ilusão Hoje tenho você com fual e coração Já não sonho mais nem vivo de ilusão Oh, oh, oh Para, 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 para Oh, oh, oh Complicado coração Cheio de vontades e desejos Nunca escuta a voz da razão E assim sempre está na solidão Complicado coração Cheio de vontades e desejos Nunca escuta a voz da razão E assim sempre está na solidão Esse coração bandido Sempre se apaixona sem querer Vive amores proibidos Desses tão difíceis de entender Esse coração bandido Sempre se apaixona sem querer Vive amores proibidos Desses tão difíceis de entender Isso é caro e coração Isso é caro e pessoal Complicado coração Cheio de vontades e desejos Nunca escuta a voz da razão Nunca escuta a voz da razão E assim sempre está na solidão Complicado coração Complicado coração Desses tão difíceis de entender Esse coração bandido Sempre se apaixona sem querer Vive amores proibidos Desses tão difíceis de entender Música 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 Você me fez acreditar no vosso juramento E eu toda me deixei levar, pois confiei em ti Não acredito mais em nada do teu sofrimento As tuas lágrimas de sangue não vão me ferir Tu só me fizeste sofrer, magoar-te o meu querer Desprezou o amor que eu te dei, foi por isso que eu te deixei Tu só me fizeste sofrer, magoar-te o meu querer Desprezou o amor que eu te dei, foi por isso que eu te deixei Tu só me fizeste sofrer, magoar-te o meu querer Você me fez acreditar no vosso juramento E eu toda me deixei levar, pois confiei em ti Não acredito mais em nada do teu sofrimento As tuas lágrimas de sangue não vão me ferir Tu só me fizeste sofrer, magoar-te o meu querer Desprezou o amor que eu te dei, foi por isso que eu te deixei Tu só me fizeste sofrer, magoar-te o meu querer Desprezou o amor que eu te dei, foi por isso que eu te deixei Tu só me fizeste sofrer, magoaste o meu querer Desprezo o amor que eu te dei, foi por isso que eu te deixei Tu só me fizeste sofrer, magoaste o meu querer Desprezo o amor que eu te dei, foi por isso que eu te deixei Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Na verdade eu quero estar colado em você Na verdade eu quero estar colado em você Preso nos teus braços, te amando, respirando amor Naturalmente só depende de você, mas se você quiser eu também quero sim Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você, amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você, amor Oh 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 Vem fazer, vem comigo, vem remexer Nesse ritmo acender, o fogo que dá prazer E seu corpo subdescer, dançando eu e você Já posso lhe ver Vem chegando o sensual, o swing especial Vou te mostrar, vou te conquistar Eu quero tudo com você, deixando a nossa emoção no ar E se você quiser viver esse lance comigo E se me perguntar se está tudo bem, eu lhe digo Isso é camisor, isso é camisor Tudo é camisor, camisor Eita morena, você vem pra me ensinar Que a lâmpada é um desejo bom que faz querer chegar E vai, nunca vi tanta lanvança dentro do teu olhar Linda você tá, tá querendo o meu corpo voçar Senti meu coração, tá batendo O parte legal tá querendo Minha princesa, eu vou ficar Essa voz gostosa, quase rouca Beijo molhado na boca, tô vendo a gente se dar Te quero A lança firme que isso é bom de dançar Te quero A lança que eu quero te amar Te quero O passo é fácil pra você retolar Te quero No som da lâmpada dançar O papá, é o papá Ê o papá Ê o papá O papá Ê o papá Ê o papá Ê o papá Banda Galipso Tem me reconquistado naquela dança Que eu vou ficar prisioneiro Prisioneiro Eu quero já qualquer lugar Que vá com a força da paixão No corpo da amante Tenerante No povo prazer de citar Rolando o sonho louco sem parar A coisa que eu mais quero é ficar contigo Minha musa que faz e repasse eu correr perigo A noite é pura dança Penso que sabe marcar Que faz ensinar meu amor A coisa que eu mais quero é ficar contigo Minha musa que faz e repasse eu correr perigo A noite é pura dança Penso que sabe marcar Que faz ensinar meu amor Eu te quero tanto Maria Eu te amo tanto amor Com a pele morena e tão quente Eu quero sentir teu sabor Eu te quero tanto Maria Eu te amo tanto amor Com a pele morena e tão quente Eu te amo tanto amor Eu te amo tanto Maria Eu me embriagar com seus beijos Sacia minha sede em sua boca Te enlouquecer de amor Quero ver bailar Corpo balançar amor Quero ver bailar Te ver suingar amor Eu te dou carinho amor Te cubro de beijos amor Te dou meu corpo amor Te dou minha vida amor Tudo que tu queres Maria Junto com o meu coração Tudo porque eu te amo tanto amor Eu te dou carinho amor Eu te dou carinho amor Te cubro de beijos amor Te dou meu corpo amor Te dou minha vida amor Tudo que tu queres Maria Junto com o meu coração Tudo porque eu te amo Eu te amo tanto amor 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 No meu jardim tem uma rosa E é toda sua, é toda sua, é toda sua Te dou meu céu com mais estrelas E te dou a lua, te dou a lua, te dou a lua Vamos ver o mar, vamos navegar no veleiro do amor Tenho pra te dar, terra, céu e mar, aonde você for eu vou amor Eu vou amor Queima como fogo essa paixão Tudo te darei por teu coração Vem nessa viagem te mostrarei Com meu paraíso te cantarei Ei, 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 ei Te amu Nananai, nananai, nananai Nananai, nananai, nananai Nananai, nananai, te amo Nananai, nananai, nananai Califrecer Parece até conto de fadas, mas assim aconteceu Eram os dois apaixonados, Julieta e Romeu Naquela noite encantada, pedi pra lua dois amantes Que iluminasse essa hora, pra esse amor eternizar Mas num passeio de mágica, você desapareceu O eclipse maldito, o encanto se perdeu E o meu coração partido, foi sofrendo e foi sofrendo Tentando te encontrar na madrugada, fria madrugada A lua me traiu, acreditei que era pra valer A lua me traiu, fiquei sozinha e louca por você A lua me traiu, acreditei que era pra valer A lua me traiu, fiquei sozinha e louca por você Ah, 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 não consigo te esquecer Ah, 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 apaixonada por você Ah, 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 não consigo te esquecer Ah, 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 apaixonada por você Naquela noite encantada Pedi pra lua dois amantes Que iluminasse essa hora Pra esse amor eternizar Mas num passeio de mágica Você desapareceu Um eclipse maldito Um encanto se perdeu E o meu coração partido Foi sofrendo e foi sofrendo Tentando te encontrar na madrugada Fria madrugada A lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Por você A lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinha e louca A lua me traiu A lua me traiu O dia passou Atrás de um outro dia Eu fui Sofrendo e aprendi A ser feliz A ser feliz saber A lua me traiu A lua me traiu A lua me traiu É você Teu cheiro está me levando Tua loucura A lua me traiu Caliço Caliço O dia passou Atrás de um outro dia Eu fui Sofrendo e aprendi A ser feliz saber Amar A cor A flor Um cheiro de jasmin No ar No mar Uma fantasia Sinto o cheiro Um sabor de mel Um perfume me levando para o céu Se é loucura ou talvez paixão Meu amor primeiro Sinto o cheiro Um sabor de mel Um perfume me levando para o céu Se é loucura ou talvez paixão Meu amor primeiro Meu primeiro amor é você Meu cheiro está me levando à loucura Meu primeiro amor é você Teu cheiro está me levando à loucura Meu primeiro amor é você Teu cheiro está me levando à loucura Meu primeiro amor é você Teu cheiro está me levando à loucura Ah, 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 ah Ah, 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 ah Quando eu queria você não me quis Até zombava do meu coração Eu tava louca, eu tava tão afim Você fugia de mim, dizia que não Por tantas vezes eu me declarei Fez mil loucura de tanta paixão Mas com o tempo eu tive que escolher Entre mudar e sofrer Mudei minha direção Agora que eu tô em outra Você me diz que se arrependeu Mas eu parei de ser louca E não esqueço o que aconteceu Ah, como eu te amei Você nem ligou Ah, como eu chorei Lágrimas de amor Ah, como eu sonhei E você se amou Mas achei alguém Pra me dar amor Oh, 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 oh Nasci de lágrimas de amor Nasci de lágrimas de amor Anda Calypso Quando eu queria você não me quis Até zombava do meu coração Eu tava louca, eu tava tão afim Você fugia de mim, dizia que não Por tantas vezes eu me declarei Fiz-me loucura de tanta paixão Mas com o tempo eu tive que escolher Entre mudar e sofrer, mudei minha direção Agora que eu tô em outra Você me diz que se arrependeu Mas eu parei de ser louca E não esqueça o que aconteceu Ah, como eu te amei, você nem ligou Ah, como eu chorei, lágrimas de amor Ah, como eu sonhei, e você zumbou Mas achei alguém pra me dar amor Oh, 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 oh Cansei de lágrimas de amor Cansei de lágrimas de amor Ah, como eu te amei, você nem ligou Ah, como eu chorei, lágrimas de amor Ah, como eu sonhei, e você zumbou Mas achei alguém pra me dar amor Oh, 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 oh Cansei de lágrimas de amor 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 Oh, 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 oh Oh, baby Será que o palmo do nariz não pode enxergar? Eu tô aqui há tantas horas pra te faqueirar Te toca Oh, baby Oh, baby Às vezes penso que você está de gozação Ou tá botando banca só pra chamar a atenção Ou não quer chegar Com medo de um fora Enquanto isso fico aqui te paquerando Mas não demora que o tempo tá se tortando Logo, logo eu vou embora e você fica aí Chupando o dedo com a cara de babaca A culpa é sua por ter sangue de barata Tô louca pra beijar Não vem me azarar Não vem porque não quer Tem medo de mulher Vem me dar Um beijo Um beijo de arrepiar Beijo apaixonado com sabor de chocolate Beijo Amor um beijo vem me dar Beijo de cereja coladinho bem selvagem Beijo Um beijo de arrepiar Beijo apaixonado com sabor de chocolate Beijo Amor um beijo Amor um beijo vem me dar Beijo de cereja coladinho bem selvagem Me dá Me dá Me dá Me dá Só um beijinho gostosinho de arrepiar Me dá Me dá Me dá Me dá Beijo grudado demorado pra faltar o ar Me dá Me dá Me dá Me dá Só um beijinho gostosinho de arrepiar Me dá Me dá Me dá Me dá Beijo grudado demorado pra faltar o ar Banda Caliço Enquanto isso fico aqui te paquerando Mas não demora que o tempo tá se esgotando Logo, logo eu vou embora e você fica aí Chocando o dedo com a cara de babaca A culpa é sua por ter sangue de barata Tô louca pra beijar Não vem me azarar Não vem porque não quer Tem medo de mulher Baby, me dá Um beijo Um beijo de arrepiar Beijo apaixonado com sabor de chocolate Beijo Um beijo você vem me dar Beijo de cereja coladinho bem selvagem Beijo Um beijo de arrepiar Beijo apaixonado com sabor de chocolate Beijo Amor Um beijo vem me dar Beijo de cereja coladinho bem selvagem Me dá Me dá Me dá Me dá Só um beijinho gostosinho de arrepiar Me dá Me dá Me dá Me dá Beijo grudado demorado pra faltar o ar Me dá Me dá Me dá Só um beijinho gostosinho de arrepiar Me dá Me dá Me dá Me dá Beijo grudado demorado pra faltar o ar Me dá Me dá Me dá Como já Na hora do prazer E tudo isso já ficou guardado Pra sempre dentro dos meus pensamentos Eu vivo das lembranças que você deixou Daquele louco amor E quando a saudade insiste Insiste, enxerga perto de mim Imagino que você está aqui Meu anjo, meu sorrinho, meu coração Te amando, espantando a solidão E tudo isso já ficou guardado Pra sempre dentro dos meus pensamentos Eu vivo das lembranças que você deixou Daquele louco amor E quando a saudade insiste Insiste, enxerga perto de mim Imagino que você está aqui Meu anjo, meu sonho, meu coração Te amando, espantando a solidão E se a saudade insiste E se a saudade insiste Insiste, enxerga perto de mim Imagino que você está aqui Imagino que você está aqui E se a saudade insiste Que você está aqui E se a saudade insiste 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 Jamais imaginei nós dois separados Jamais pensei nos contratempos do amor Mas inocente tropecei nos seus pecados Vendo os seus passos tão errados O encanto que havia se quebrou Eu mergulhei de corpo, alma e coração Apostei demais nessa paixão Como dói olhar e ver o que sobrou Bye bye my love Bye bye my love Bye bye my love Bye bye my love Como pode me trair, diz pra mim Se a minha vida entreguei só pra você Eu pensava que era um sonho sem fim Machuca tanto, mas eu tenho que dizer Bye bye my love Bye bye my love Bye bye my love Bye bye my love Banda Banda Calypso Jamais imaginei nós dois separados Jamais pensei nos contratempos do amor Mas inocente tropecei nos seus pecados Vendo os seus passos tão errados O encanto que havia se quebrou Eu mergulhei de corpo, alma e coração Acostei demais nessa paixão Como dói olhar e ver o que sobrou Bye bye my love Bye bye my love Bye bye my love Bye bye my love Como pode me trair, diz pra mim Se a minha vida entreguei só pra você Eu pensava que era um sonho sem fim Machuca tanto, mas eu tenho que dizer Bye bye my love 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 Alô meu Pará Esse canto é pra você Em Marapani, quando a lua se levanta Traz junto com ela o suor da multidão E na unvidão ressoa forte o pé que levantando o pó do chão Põe no meu coração o carimbó E eu tão só, morena, e eu tão só Tomara que tu me venhas num canto de carimbó E eu tão só, morena, e eu tão só Tomara que tu me venhas num canto de carimbó Dei tua na água, voando pelo céu Rasguei, morena, meu sonho de papel Seremos como linha e caipel Giramos como gira o carrossel E eu tão só, morena, e eu tão só Tomara que tu me venhas num canto de carimbó E eu tão só, morena, e eu tão só Tomara que tu me venhas num canto de carimbó A lua sai de madrugada No romper do sol Ela vai acompanhando o namorado que é o sol Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear O pescado quer beber, vai beber no Guajará Vento no bote, força no reino, canto de atravessar O pescado quer beber, vai beber no Guajará Vento no bote, força no reino, canto de atravessar Senti a força do vento que vem do norte, levantei, peguei o bote, naveguei, para apoiar Tava tão forte, essa maré tava de morte, quase que virou o bote, fez morte, foi dofiar Virei pro outro, o bote são José pra não pegar, contra a maré, pra ver se dá lá pra chegar Cheiro de peixe, pitiú, olho de goto, barco que dorme no porto de costa pro Guajará Cheiro de peixe, pitiú, olho de goto, barco que dorme no porto de costa pro Guajará Vem morena, vem de canapijó Vem mostrar pra gente como se dança o carimbó Quero te ver morena, quero que venha só Pra dançar o tibetí E também o carimbó Senti a força do vento que vem do norte, levantei, peguei o bote, naveguei, para apoiar Tava tão forte, essa maré tava de morte, quase que virou o bote, fez morte, foi dofiar Virei pro outro, o bote são José pra não pegar, contra a maré, pra ver se dá lá pra chegar Cheiro de peixe, pitiú, olho de goto, barco que dorme no porto de costa pro Guajará Cheiro de peixe, pitiú, olho de goto, barco que dorme no porto de costa pro Guajará Música 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 Foi você quem me deu asas pra voar Me ensinou o que amar Foi você quem invadiu o meu coração Me mostrou o que é paixão E agora que tô apaixonada Tô me sentindo uma mulher amada Quero sempre ouvir o som da tua voz E agora que eu sou toda sua E agora que eu sou toda sua Beijo a flor, beija-flor, te quero o amor Te dou a minha vida e o meu coração Você é meu Beijo a flor, te quero o amor Te dou a minha vida e a minha paixão E a minha paixão Foi você quem me deu asas pra voar Fala pra mim Fala pra mim Me diz a verdade Que o seu amor Por mim acabou Por mim acabou E o meu coração Tudo que a gente viveu Que só pergunta por você Sentindo a tua falta Sentindo a tua falta Chega pra mim Chega pra mim Chega pra mim Diz tudo o que quer dizer Vem correndo me ver Abra o seu coração Amo você Amo você Que decidi perdoar Não aguento mais a solidão Já deixei teu nome no clarão da lua Pra todo mundo ver Dois frases de amor Não te torna boa E falei na TV Que eu encostei Mas não tranquei a porta A hora que quiser te aceito de volta Sou a sua mulher Nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Te amo Te amo Te amo Esse amor É a chuva que não passa É amor que não desata Teu amor Luz Messi Ele não me dá Sem esse amor Eu não tenho dignidade Esse amor Chega É a chuva que não passa É amor que não desata Teu amor É algo que é luz e ilumina a minha vida Sem esse amor eu não tenho saída Banda, calipso Chega pra mim, diz tudo o que quer dizer Vem correndo me ver, abre o seu coração Amo você e decidi perdoar Não aguento mais a solidão Já fechei teu nome no carão da lua Pra todo mundo ver Coloquei frases de amor no ultidor na rua E falei na TV Que eu encostei mas não tranquei a ponta A hora que quiser te aceito de volta Sou a sua mulher nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Te amo Te amo Esse amor É chuva que não passa, é amor que não desata Teu amor É ouro que reluz e ilumina a minha vida Sem esse amor eu não tenho saída É ouro que reluz e ilumina a minha vida Sem esse amor eu não tenho saída Me sinto uma criança perto de você Mas meu dedo tem malícia, não vou te negar Me leva nos teus braços pra onde quiser Sou chave de cadeia, pode apostar Me entrego de bandeja toda pra você Por seu amor Não me deixe chorar Sou a fã e que tal você me adorar? Tenho certeza que não vai me abandonar Sou tua neném Quero ser tua neném Menino me bota no colo Me beija dos pés a cabeça Nina, nina, neném Sou toda sua amiga Banho, me perfuma com carinho Se não vou chorar Quero ser tua neném Menino me bota no colo Me beija dos pés a cabeça Nina, nina, neném Sou toda sua amiga Banho, me perfuma com carinho Se não vou chorar Me sinto uma criança perto de você Mas meu dedo tem malícia Não vou te negar Me leva nos teus braços pra onde quiser Sou chave de cadeia, pode apostar Me entrego de bandeja toda pra você Por seu amor Por seu amor Não me deixe chorar Sou a fã e que tal você me adotar Tenho certeza que não vai me abandonar Sou tua neném Quero ser tua neném Menino me bota no colo Me beija dos pés a cabeça Nina, 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 neném Sou toda sua amiga Banho, me perfuma com carinho Se não vou chorar Quero ser tua neném Menino me bota no colo Me beija dos pés a cabeça Nina, nina, neném Sou toda sua amiga Banho, me perfuma com carinho Se não vou chorar Quero ser tua neném Menino me bota no colo Me beija dos pés a cabeça Nina, nina, neném Sou toda sua amiga Banho, me perfuma com carinho Se não vou chorar Oh, 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 oh Foram dois anos de agonia Que você me fez passar E ainda quero te encontrar Mas em todo esse tempo Você nem me procurou Será que eu vou ser Minha amor Foi duro perdoar Mas hoje já te perdoei Você brincou comigo Eu briguei Acho que ainda é tempo De você se desculpar Estava a hora Vem cá Pra que bater tanto Rancor assim no coração Não deixe seu orgulho Ser maior que a razão Pra que morrer de saudade Se a gente morre de paixão Ainda te amo Ainda te amo Ainda quero voltar pra você Ainda te amo Ainda te amo Eu não consigo Meu bem te esquecer Ainda te amo Ainda te amo Ainda quero voltar pra você Ainda te amo Ainda te amo Eu não consigo Perdoar Eu não consigo perdoar Mas hoje já te perdoei Você brincou comigo Eu brinquei Acho que ainda é tempo De você se desculpar Está na hora Vem cá Pra que guardar tanto Rancor assim no coração Não deixe seu orgulho Ser maior que a razão Pra que morrer de saudade Se a gente morre de paixão Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Ainda quero voltar pra você Ainda te amo Ainda te amo Eu não consigo Meu bem te esquecer Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Ainda quero voltar pra você Ainda te amo Ainda te amo Eu não consigo Meu bem te esquecer Ainda te amo Ainda te amo Ainda quero voltar pra você Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Eu não consigo Meu bem te esquecer Ainda te amo Ainda te amo Ainda quero voltar pra você Ainda te amo Ainda te amo Eu não consigo Meu bem te esquecer Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo